Música Quando o assunto é música popular brasileira, são muitos os nomes que se destacam. Caetano Veloso, Tom Jobim, Toquinho. Mas um artista de Senhor do Bom Fim teve uma importante contribuição na história da Bossa Nova e pouca gente conhece. Walter Santos é considerado um dos pioneiros desse gênero e suas canções foram interpretadas por gente muito conhecida da música brasileira, como Elis Regina, Wilson Simonal e Geraldo Vandré. Além disso, ele era parceiro musical de João Gilberto e ajudava o Juazeirense nos arranjos. A gente chama Walter Santos de um bonfinense juazeirense. E isso tem um porquê. Ele nasceu em Senhor do Bom Fim e na adolescência ainda foi para Juazeiro. E junto com João Gilberto, então, eles montaram um grupo e aos poucos foram disseminando esse toque tão especial que é essa forma de tocar da Bossa Nova. Então, Walter Santos teve um papel muito importante nesse início, né, que depois veio se transformar num dos maiores ritmos mundiais, né. Para celebrar a obra de Walter Santos, esses músicos já estão ensaiando para o show do Palco MPB. O evento acontece nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, no Centro de Cultura João Gilberto. Além de fazer uma homenagem a Walter Santos e a Bossa Nova, essa edição marca a retomada do projeto Palco MPB em 2016. Nós estamos, assim, abarcando, recebendo uma proposta do escritor chamado José Lino Oliveira, em que, né, escreveu sobre Walter Santos, né, e a gente quer fazer uma homenagem a Walter Santos e retomar, né, a ideia de um projeto de música com Bossa Nova. Um dos músicos que vai se apresentar é Wesley, estudante de psicologia da Univasf. Ele já participou de outras edições do evento e se sente honrado em homenagear Walter Santos. É uma expectativa, assim, grandiosa, justamente pelo peso do evento, né, um evento que tem Walter Santos, é uma figura ímpar na Bossa Nova, na história brasileira, musical. Então, justamente, está trabalhando aí nos bastidores, porque não é um nome tão conhecido, mas, apesar de não ser tão conhecido, é um ilustre, é um ilustre compositor, é um ilustre arranjador, alguém que estava lá desde o início. Então, a expectativa é das mais intensas possíveis, né. Eu vou estar trazendo, vou tocar uma música, talvez tenha aí cantando uma chega de saudade, e aí vai estar trabalhando outras músicas, que são músicas do próprio Walter Santos, com uma releitura, que é uma releitura nossa. E para quem gosta de música popular brasileira, o Palco MPB vai continuar com a programação durante todo o ano. O projeto é uma iniciativa da Diretoria de Arte, Cultura e Ações Comunitárias da Universidade Federal do Vale do São Francisco. O Palco MPB é um projeto mais compacto, em que a gente tem muito interesse em continuá-lo, né, e fazer uma programação, talvez, trimestral, certo? Também trazendo outros estilos, ou, digamos assim, outros artistas de épocas diferentes da MPB. A quarta edição do Palco MPB conta com apresentações de mais de 10 artistas e a entrada é gratuita. Passar uma tarde em Itabuã, ao sol que arde em Itabuã, ouvir o mar de Itabuã, falar de amor em Itabuã. Passar uma tarde 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 em Itabuã.